Vamos lá, minha gente! Se a qualidade das nossas vidas depende da qualidade das nossas emoções, como é que você cuida das suas emoções? E como é que você pode potencializá-las? Como é que você pode cuidar delas e fazer com que elas trabalhem ao seu favor? Vamos! Aula 4, minha gente, da Semana Meta Clara, construindo o mapa da vida. Quanta coisa já passou até aqui, não é mesmo? Então, se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, convido você a estar junto com a gente na Semana Meta Clara, construindo o mapa da vida. A gente já falou sobre diversos assuntos nessa semana. Começamos falando sobre quais são as áreas de crescimento constante para uma vida extraordinária. No segundo dia, a gente falou sobre o corpo físico, como que a gente cuida desse corpo, como que a gente potencializa ele na sua máxima frequência para que ele ajude a gente a alcançar resultados incríveis. Como é que a gente olha para esse corpo? Porque normalmente a gente está muito engessado a olhar de uma maneira estética, bela ou feia, e é muito mais do que isso. Ontem foi um dia super especial, falamos bastante sobre limpar, sobre como que a gente coloca ordem no nosso externo para que a gente sinta ordem na nossa questão interna. E hoje, gente, vamos falar de significados e emoções. Se a qualidade da nossa vida depende da qualidade das nossas emoções, como é que a gente cuida delas? E como é que a gente sente as emoções? Através dos significados. Então, vamos lá, minha gente. Quem está na área aqui? Elaine, bom dia. Bom dia, bom dia. Quem mais? Rô, bom dia. Bom dia, Mônica. Bom dia, Jaque. Rô, até respondi seu comentário no nosso grupo do Ates em áudio ontem. Como foi legal a nossa interação, inclusive, no grupo, né, gente? Falei, acho que eu vou abrir mais à noite, que todo mundo consegue participar com muito mais intensidade. Quem mais está aqui? Bom dia, Mira. Bom dia, Sil. Bom dia, Ana. Que bom que tu está aqui também. Estrela Dourado, bom dia. Quem mais está na área? Gente, quem for chegando, vai me dando um oizinho aqui. Pessoal, o que eu peço para vocês? Essa nossa live de hoje, ela tem a capacidade de transformar muitas vidas, tá? Hoje a gente vai estar falando muito sobre passado. E como é que a gente lida com esse passado. Como é que a gente ressignifica esse passado para que ele nos ajude no momento presente. Então, o que eu peço para vocês? Compartilhem essa live. Pega aqui essa setinha, esse aviãozinho aqui do Instagram e manda aí para no mínimo cinco pessoas da lista. Quando você clicar nesse aviãozinho, já vai aparecer a sua lista. E aí você só seleciona as pessoas e encaminha para elas. Então, faça isso agora, porque já já eu vou entrar no nosso assunto principal da aula de hoje. E é interessante que essas pessoas entrem nessa live ainda agora, para que elas tenham a oportunidade de estar junto com a gente. Quero ver aqui. Bom dia com alegria. Sempre, né, Mariuda? Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Maria. Gente, o que eu ia falar com vocês sobre ontem, né? Recebi até uma foto da Josi aqui no Insta, no Inbox, sobre todos os sacos que ela tirou de casa. Gente do céu! Que coisa mais incrível! Ontem, muita gente já colocou a nossa atividade da aula 3 em prática, que é promover uma limpeza, que é promover, sim, um desapego, que é organizar, colocar tudo em ordem. E quando a gente faz esse movimento externo, automaticamente, muita coisa reverbera internamente aqui na gente. Então, quem não fez ainda esse trabalho, esse exercício da nossa aula de ontem, faça. Pra vocês terem acesso à aula, vocês precisam estar inscritas. Então, faça a inscrição na Semana Meta Clara, Construindo o Mapa da Vida. A gente vai mandar um e-mail pra vocês também, com todos os links de todas as aulas. Quem chega no WhatsApp hoje, depois da live, já recebe todas as aulas, todos os links pra acessar, porque essas aulas não ficam gravadas aqui no feed. Então, só tem acesso mesmo quem está inscrita. A gente tem exercício da aula 1, tem exercício da aula 2 e tem exercício da aula 3. E hoje, na aula 4, vocês também vão ter um exercício para realizar ao longo do dia. E aí, no final do dia, a gente vai compartilhar lá no nosso grupo do WhatsApp como foi realizar esse exercício. Eu vou passar esse exercício aqui pra vocês e depois eu vou dar as orientações lá no WhatsApp. Bom dia, Armando! Bom dia, Maria! Bom dia, Ju! Que bom que tu chegou! Então, vamos lá, gente! Simone, bom dia! Bom dia, Yolanda! Então, quem chegou depois? Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos, Junior! Bom dia! Então, gente, bora entrar no nosso assunto. Todo mundo pronto aí? Caderninho de anotações na mão. Podemos começar? Dá um positivo aqui. Oi, Alaise! Bom dia! Dá um positivo aqui pra mim e aí a gente começa. Pessoal que tá lá no Facebook. Opa, a câmera tá aqui agora. Quando eu tô olhando pra baixo, eu estou no Insta, a gente tá passando simultaneamente nos dois canais, mas estamos juntos aqui, tá bom? Bom dia pra quem já chegou aqui na área. Então, gente, nosso dia de hoje, ele está relacionado a falar sobre a qualidade da nossa vida e a qualidade das nossas emoções. Então, esse vai ser o nosso assunto principal do dia de hoje. E eu digo que esse é um assunto transformador. Transformador, tá? Então, vem comigo. Pega o caderno de anotações porque a hora que vocês têm insights, vocês anotam. Então, tudo certo? Podemos começar aqui. Cadê? Mônica, ok? Cassio, ok? Rô, ok? Val, ok? Cadê? Roberta, ok? Legal. Obrigada por compartilhar, Val. Yolanda, ok? Oi, Ana! Bom dia, Ana! Cadê? Então, bora, gente. Então, o nosso assunto de hoje... Lu, bom dia! Deixa eu só tomar uma água aqui porque vocês já sabem, né? Acelero, acelero, vou falando, falando. Então, gente, a qualidade da nossa vida ela está relacionada a quê? Já falei pra vocês aqui. Meninas da Meta Clara, não me decepcionem. Quem já participou das turmas fechadas tem que ter isso, ó, na ponta da língua. A qualidade da nossa vida ela está relacionada à qualidade do quê? Cinco, quatro, três, dois, um... Vamos lá! Gostaram, gente? Vamos lá! A qualidade da nossa vida ela está relacionada à qualidade das nossas emoções. São as nossas emoções que a gente sente no decorrer do nosso dia que vão dizer se a gente tem qualidade de vida ou não tem. Rô! Qualidade das nossas emoções. Muito obrigada! salvou esse grupo. Muito bem! Arrume! Alimentação! Gente, a qualidade da nossa vida ela está relacionada à qualidade das nossas emoções. Vem comigo! Acordei de manhã super feliz, animada. Hoje tem live, papapá, papapá. Daqui a pouco acontece alguma coisa. Terminei minha live quando eu vejo um cano estourou ali fora. Meu Deus do céu! Por que isso só acontece comigo? Papapá, 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 papapá. Aquela alegria que eu acordei já se acabou. Entende? E eu já fui dominada por um estresse. Entende? Eu consigo mudar aquilo que aconteceu? Não. Mas tudo bem. Não estou falando aqui que somos monges, né? Que pode desabar o mundo e não vamos sentir nada. Mas vocês vão ao longo dessa nossa conversa hoje percebendo qual é o intuito da gente entender como que essas emoções se manifestam e por que se manifestam dessa maneira. Fui lá, vi o cano, estourou tudo. Chego, vou fazer almoço. Já estou um pouco estressada. Quando eu vejo, eu queimo todo o arroz no fundo da panela. Meu Deus do céu! Mas também isso só acontece comigo, né? Sou azarada. Só pode ser, gente. Meu Deus! Meu dia começou bem. Olha como que eu estou agora. Beleza. Aí vou, termino ali, lavo minha louça e agora eu vou trabalhar. O sinal da internet cai. E aí acontece uma sequência de fatos que eu nem me recordo, que eu nem me recordo de como eu acordei bem. Percebam que no dia de vocês várias emoções passam por vocês. Várias. A gente tem êxtase, alegria, tristeza, raiva. Que mais? A gente tem irritabilidade. A gente tem uma emoção neutra. fica ali, às vezes, caído no sofá, sem muita emoção. Quantas são as emoções que você sente ao longo do dia? Ansiedade, a que a Val colocou. Quantos momentos sente ansiedade? Quantos momentos você se pega meio deprê, olhando para o teu passado? Ai, meu Deus! As coisas podiam ser diferentes, né? Porque se tivesse acontecido tal coisa, seria assim. Pô, mas não, aconteceu outra coisa. E aí aconteceu isso. E aí você se pega conversando sobre como as coisas poderiam ter sido e não como são. Então, aqui, vou interromper o nosso conteúdo de hoje para que vocês participem. Mais ou menos, quantas emoções vocês julgam sentir durante um dia inteiro? Ó, a Adri colocou aqui triste. Sim, a gente sente tristeza, a gente sente indiferença, às vezes, com os outros. Às vezes, a gente se coloca numa posição mais soberba para conseguir encarar aquilo que está acontecendo com a gente. E não adianta a gente negar. Falar, eu não, Júlia. Eu nunca tenho essa postura soberba. A gente tem. Sim. E isso acontece. Porque é um mecanismo de defesa. E todas as nossas emoções se manifestam para nos defender da situação que a gente está vivendo ou para justificar a situação que a gente está vivendo. Percebem? Tudo ao mesmo tempo tem dias. A Jaque colocou isso, Jaque. E sim, isso acontece. Alguém colocou aqui desânimo. A Tati, desânimo. Pensamentos controlam as emoções. Isso. Perfeito, Romy. Pensamentos controlam as nossas emoções. Mas o que é que controla os nossos pensamentos? Tem mais isso. A gente já vai falar sobre isso. Verdade. O meu dia começa bem, mas no decorrer do dia vai começando o meu estresse. Vai aumentando, né? Cadê? Importante dar conta do recado diário. É verdade, dona Áurea. É tudo ao mesmo tempo. Oi, Tchê. Bom dia. Desânimo, ansiosa, felicidade, nervosa. Ó, a Banharoli colocou aqui, bom dia. Rejeição. Então, gente, percebam que são várias situações que permeiam as nossas emoções. Mas o que realmente invade os nossos pensamentos e interfere nas nossas emoções, define quais serão as emoções que a gente vai sentir, são os significados que a gente dá para os eventos que acontecem na nossa vida. tudo está baseado no significado. Na semana passada, se eu não me engano, a gente falou sobre o diálogo interno. E o diálogo interno, ele abastece os nossos significados. Os significados é como eu vejo o que está me acontecendo, como que eu olho para isso que eu estou sentindo, como que eu estou falando para mim o que aconteceu, a ponto de dar um significado e gerar em mim uma emoção. Gente, vem comigo, presta atenção, porque essa live, ela é sensacional. Tem horas que você vai falar assim, meu Deus do céu, a Júlia está indo, fazendo uma ligação aqui, 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 aqui. E aí, conforme a gente ligar todos os pontos, você vai perceber o quanto isso se liga e o quanto isso clareia para você a maneira como você está carregando a sua vida, como é que você está encarando as suas emoções. Vamos lá. Quantas pessoas aqui já tiveram desafios no passado ou em algum momento da vida se pegaram? Puxa, se tivesse sido assim, minha vida seria assim. Se tivesse acontecido isso, minha vida provavelmente seria isso. Se não tivesse acontecido isso comigo, provavelmente teria acontecido isso comigo. O que eu estou falando? Quando eu estou falando disso é um evento passado e isso aqui é um evento presente. Se tivesse acontecido isso no meu passado, pá, 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 no meu futuro eu teria como resultado isso. Entende? E aqui, entre esse lugar e esse, nós temos um vão. Algo que nos fez viver e chegar a um resultado. Mas, o diálogo interno é um evento passado aconteceu, eu vivi contando algo que justificou isso e tive isso aqui como resultado. Percebe? Então, vamos lá. Uma pessoa que teve um passado bastante doloroso. Vamos pensar uma pessoa que teve uma infância dolorosa. passou necessidades, teve uma infância sofrida, sofreu com agressões. Eu estou aqui viajando numa história, tá, gente? Aí, essa pessoa sou eu. Sofri na infância, pá, 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 pá. E aí, eu conto essa história. Meu Deus, se eu tivesse tido oportunidade na minha infância, se eu tivesse aprendido inglês, se eu tivesse tido outras oportunidades, se eu tivesse mais amor, se eu tivesse mais apoio. E aí, eu começo a contar uma história de como poderia ter sido e como seria melhor a minha vida agora no futuro. E aí, eu entro nessa história. E eu entro. E eu alimento. E eu alimento essa história cada vez mais. cada vez mais. A ponto de me trazer o resultado da vida que eu tenho hoje. E uma coisa que a gente precisa entender. Ei, anota essa frase. A vida é o que é, não o que poderia ter sido. A vida é o que é, não o que poderia ter sido. A história que você conta, justificando aquele episódio que aconteceu na sua vida no passado, ele está te trazendo pra esse resultado. Pra vida que você tem hoje. Talvez, a vida que você tem hoje poderia ter sido muito melhor. É isso que você pode estar alimentando na sua cabeça. Ai, mas a minha vida poderia ter sido muito melhor. Se eu tivesse tido outras oportunidades, se eu tivesse ido pra aquele trabalho, se eu tivesse tido coragem de abrir aquele meu negócio e eu não abri, depois veio outra pessoa e abriu, se eu tivesse casado com outra pessoa, se eu não tivesse casado, se ao invés de casar eu tivesse estudado, se eu tivesse, 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 se eu tivesse. E a cabeça fica tanto, tão abastecida de se eu tivesse, que você impede de ter pensamentos e emoções abertos a novas possibilidades. Quando você fica nesse diálogo, você bloqueia qualquer tipo de oportunidade futura ou até mesmo presente que faça com que você se liberte, que você viva, que você faça a sua vida fluir. Enquanto você alimenta esse looping de pensamentos que geram emoções completamente enfraquecedoras, você não consegue dar o passo à frente. Porque você consegue, olha isso, porque você consegue justificar com palavras, com emoções, com sentimentos, porque é que não foi diferente. Você está absolutamente convencida, convencido de que você vive isso porque você teve isso, 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 isso no seu passado. Está completamente justificado e quando está justificado, você está bloqueando todas as novas possibilidades que passam na sua frente, mas o diálogo interno está tão fixado em você que você não enxerga. Não tem quando as pessoas falam assim, mas a solução estava aqui, embaixo do meu nariz e eu não vi. É claro que a gente não vê, porque a gente está envolto desses pensamentos que geram na gente emoções e que nos colocam como uma vítima da vida que a gente teve. Logo, eu sendo vítima da história que eu vivi, da vida que eu alimentei até agora, eu fico completamente estagnado. Eu fico completamente impedido de fazer uma história diferente, de criar uma história diferente, de ser uma pessoa diferente. porque quanto mais a gente alimenta esse diálogo, mais a gente nos rotula. Os alimentos têm rótulos. O que os rótulos dizem? O que tem ali dentro? Os rótulos dizem os ingredientes, por que você deve usar, por que não deve. Os nossos rótulos, eles estão envoltos de eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que eu não tenho tanta coragem, eu sou uma pessoa que tive muita dificuldade na minha infância, eu sou uma pessoa que sofri muito nos meus relacionamentos, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em me alimentar bem, eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de atividade física, eu sou uma pessoa que eu sou difícil, sabe? Sempre falaram que eu sou difícil. Eu sou uma pessoa que começo as coisas e não termino. Eu sou uma pessoa pá 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 pá. Eu me coloco como sendo essa pessoa, eu me coloco um rótulo a ponto de estar impresso ali e não conseguir mais mudar. Porque além de eu incorporar isso, eu acredito nisso. E quanto mais eu acredito, mais eu respondo a comportamentos, ações e pensamentos que me comprovem que eu sou assim. Enquanto eu não tenho consciência que isso acontece comigo, eu repito, repito, repito. Comportamentos, repito ações, repito tudo que me faça acreditar que eu sou assim. com base na minha estrutura passada, com base ao histórico da minha família, com base ao histórico de doenças da minha família. Na minha família todo mundo é hipertenso, na minha família todo mundo é obeso, na minha família as pessoas têm enxaqueca, na minha família as pessoas têm dificuldade de dormir. Logo, eu também. E eu incorporo isso pra mim. E eu tenho comportamentos, atitudes, padrões que fazem com que isso se comprove. Como se tudo isso fosse um decreto. Nasci assim, morri assim. Não pode ser assim. E o meu papel é ensinar vocês que é possível a gente sair disso. É sim possível a gente exercitar essa saída, essa liberdade pra gente construir uma vida a nossa maneira. a partir do momento que a gente começa a desenvolver uma consciência sobre por que isso acontece e como é que eu estou alimentando isso, a gente começa sim a mudar com responsabilidade, com apreço, com gratidão. Mas a história precisa mudar. A gente precisa conscientemente mudar essa história. Mudar a maneira como nos enxergamos. Lembram? A gente fez o exercício, né? Depois e quem não fez deve fazer. E a partir do momento agora, complementando tudo que a gente já passou essa semana. Que semana, né gente? é se colocar nessa posição lá na frente do espelho, olhar nos olhos sem julgamento, sem filtro, sem qualquer tipo de crítica a você. Apenas se olha no espelho, no fundo dos olhos. Que histórias já passaram por aqui? Teu corpo manifesta hoje absolutamente tudo que você viveu até aqui. se você está com dificuldades financeiras, se você tem desafios na sua saúde, se você está com dificuldades nos seus relacionamentos, tudo foi cultivado até aqui. Mas não existe decreto na vida. Nasci assim, vou morrer assim. Não existe. Tudo é possível de mudança. Mas, claro, com consciência, estar aqui, hoje, ouvindo essa aula, abrindo janelas novas da mente falando, meu Deus, o que ela está falando faz sentido, meu Deus, eu estou repetindo. Meu Deus, eu estou contando histórias assim para mim. Percebe? Só que, por que você está aqui? Porque você tem coragem. Não é todo mundo que consegue. Não é todo mundo que tem coragem de olhar para si como você está fazendo agora. Porque ninguém quer admitir. A gente precisa, em primeiro lugar, admitir. E muitas vezes dói. Porque nem todo mundo tem um passado florido. Nem todo mundo tem um passado gostoso de ser contado uma história. Muita gente tem histórias dolorosas. E a gente precisa olhar para isso e falar, sim, eu aceito. Assim como é. Agora, daqui para frente, o que eu faço com isso? Primeiro passo, que história eu conto para mim triste do meu passado? Como eu conto essa história? E aí, a gente precisa reescrever essa história. Fazer uma nova história. Quanto mais a gente exercita essa nova história, eu não estou dizendo contar uma história que não faça sentido, que não seja verdadeira com o que você sente. é uma história que simplesmente não te coloque mais em um lugar de impotência. Eu não posso fazer nada com isso que me aconteceu e é assim que eu vou viver para sempre. Não. Pode. A gente pode, sim, mudar. A gente precisa, sim, olhar para a nossa história de dor e agradecer por quem ela nos tornou até agora. qual é a história que eu vivi? Ok, ela me tornou quem eu sou hoje. Quem eu desejo me tornar daqui para frente? Quem eu desejo ser daqui para frente com isso que me aconteceu? Eu não consigo mudar o passado, mas eu consigo mudar o significado do que esse passado representou para mim, para a minha vida, para a minha história. Eu preciso contar esse passado de uma maneira que ele me fortaleça e não me enfraqueça, porque ele não vai mudar, mas a maneira como eu olho para ele, sim, isso muda. Completamente. E eu vou falar bem a verdade. A live de hoje, ela é uma live que mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. e pode ter gente emocionada reverberando essas histórias. E eu digo que eu admiro muito você por estar aqui, porque não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem coragem de colocar a mão no volante da própria vida e da própria história e falar assim, sim, eu estou pronta aqui para mudar e quem muda sou eu. Porque é muito mais fácil a gente ficar preso a uma história do passado dizendo que o que fizeram comigo acabou com a minha vida. mas a vida está aqui acontecendo. Todo dia é um novo dia. Todo dia é uma nova história. Todo dia é uma nova oportunidade de a gente fazer uma vida acontecer. E já pensou que se todo mundo tivesse um decreto, nenhuma vida seria potencializada. Nenhuma vida sairia do lugar. Nenhuma vida seria digna de significados e propósitos. Mas o que a gente pode e deve fazer é que da nossa história saia uma grande inspiração para que outras pessoas também se coloquem em movimento. Porque não importa o que aconteceu comigo. O que importa é o que eu faço com aquilo que aconteceu comigo daqui para frente. Percebem? Esse é o nosso objetivo. Sair da estagnação. Sair de uma história que me deixa presa no sofá. Que me faz querer ficar na cama. Que me impede de dar passos firmes para frente. É sair disso. Quanto mais eu saio mais liberdade eu sinto. Mais leveza eu sinto. Mais digna de vida eu sou. é isso que a gente precisa fazer. Abraçar a nossa vida. Eu e você estamos aqui e é uma oportunidade única. A natureza é abundante o universo é abundante tudo está aqui para a gente o tempo todo disponível. Basta a gente acessar e para a gente acessar a gente precisa sair desse rótulo. Qual é o meu rótulo mesmo? Ai chega tira não quero mais. não quero mais. Eu vou contar uma história para vocês que foi muito interessante. O meu pai ele foi bancário a vida toda ele se aposentou ele começou a carreira no Bradesco logo na sequência ele foi para a Caixa Econômica. Uma vez eu sou ex-atleta de ginástica rítmica e eu sempre trazia um presentinho para os meus pais quando eu ia para alguma viagem. E uma vez eu encontrei um vidro de conserva onde tinha um bancário dentro com a tampinha fechada um vidro de conserva desses de pepino. e era um bancário dentro e o adesivinho bancário. Eu mais uma vez me emocionando aqui. Eu dei esse presente para o meu pai eu devia ter uns 12 para 13 anos. E aconteceu uma cena muito forte no dia que ele se aposentou. Ele pegou o vidrinho de conserva abriu e falou assim e falou assim agora eu estou livre. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito dedicada à carreira sempre um excelente funcionário ganhou prêmios na caixa econômica mas aquela situação aquela cena nunca vai sair da minha cabeça. Abriu o potinho tirou o bonequinho agora eu estou livre. Qual é o pote que a gente se colocou e se fechou? Qual é o momento que a gente vai abrir o nosso pote e falar assim agora eu estou livre? Talvez a gente não precise esperar a aposentadoria talvez com um bom planejamento a gente possa fazer isso antes. Talvez a gente possa estar livre para viver a nossa vida muito antes do que a gente imagina. A gente adia deixa a vida para depois deixa os sonhos para depois e o depois não chega. Talvez você já pensou e sonhou há cinco anos atrás dez anos atrás em fazer algo e ainda não fez. A gente precisa abrir o nosso pote o quanto antes se a gente sente um certo sufoco. Essa cena do pote ela nunca vai sair da minha cabeça nunca. Meu pai abrindo e tirando o bonequinho ele falou agora eu sou livre. a gente pode ser livre o momento que a gente decidir a partir do momento que eu decido me libertar dessas histórias o momento que eu decido bem esse rótulo aqui não me pertence mais ele veio da minha família ele veio dos meus pais ele veio das minhas tias ele veio do meu marido da minha esposa ei não me recuso eu não tenho mais rótulos não estou mais nesse vidro de conserva estou saindo me da licença agora nosso desafio é encontrar qual é a história que a gente conta o que é que está nos deixando aqui e que está justificando o resultado aqui qual é o meu novo papel qual é a minha nova história e o nosso exercício de hoje é durante o dia após essa live que hoje foi uma das nossas lives mais profundas e eu acredito que algumas coisas vão reverberar muito em vocês e eu peço inclusive que vocês convidem outras pessoas para estar nessa semana e assistam essa live pontualmente mandem o link para as pessoas eu deixo disponível para vocês no at e aqui também chamem outras pessoas para assistir essa live porque quando eu falei que ela muda uma vida ela muda ela transforma muita coisa vai reverberar em vocês hoje pensando sobre isso sobre as histórias de vida sobre o passado e quando esses pensamentos virem eu gostaria que vocês escrevessem a antiga história e que vocês começassem a pensar numa nova história como eu conto isso para mim a minha infância ela foi dolorosa mas ela me trouxe até aqui hoje eu sou papapá 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 sou mãe sou esposa sou profissional sou grata pela vida daqui para frente eu quero isso isso do que eu quero me libertar e comece a escrever no seu caderno da Meta Clara você vai perceber o momento não precisa ser já no depois da live ou se você sente que é agora escreva mas muita coisa vai reverberar e isso é muito natural porque a gente está trazendo consciência para uma história que estava intacta que eu sempre seguia contando a mesma história então eu já estava acostumada a contar essa história então agora ouvindo tudo isso que eu falei você vai começar a questionar como que essa história pode vir de uma maneira diferente e aí esse é o nosso exercício de hoje vou abrir o nosso grupo do WhatsApp às 19h às 20h e eu quero que vocês escrevam lá dentro do nosso grupo por que valeu esse nosso momento hoje o que qual foi a chavinha que tocou nessa nossa live hoje e eu peço que vocês participem interajam porque é o que enriquece essa nossa relação essa nossa família né gente deixa eu ler as mensagens agora me recompondo aqui eu entendo que essa live acho que de todas é uma das que mais mexe com a gente e que precisa mexer porque a gente tem uma vida pulsando dentro dentro da gente e se não pulsa dentro da gente é porque tem algo errado se não vibra dentro da gente tem algo errado então meu papel é como as meninas falam no grupo dá um chacoalhão ei bora viver bora brilhar os olhos bora largar o sorriso é isso que a vida espera de nós é isso que a vida espera de nós nada diferente disso gente vieram tantas mensagens aqui vamos lá começando é cadê 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 ah Rô colocou aqui né essas justificativas só fazem a gente se acomodar coloca a gente Rô em uma zona de desconforto que a gente insiste em acreditar que é uma zona de conforto mas eu colocaria um des em caixa alta desconforto Júlia isso acontece também quando fica no futuro esperando acontecer algo pra começar algo perfeito Cláudia sim é o momento ideal eu acho que eu tenho algum vídeo falando sobre isso ou alguma live gravada a gente falou sobre essa idealização sim eu espero bem eu preciso ter dinheiro para fazer isso eu preciso que minha casa esteja maravilhosa para eu fazer isso agora eu preciso trocar de carro para depois fazer isso sempre algo no futuro perfeito síndrome da Gabriela não me colocou ali isso cadê Rô olhar no espelho olhar pra si e ver que este corpo e alma passou é uma história que hoje conto com orgulho pela superação me emocionei Rô eu também né me emocionando daqui exato quando a gente faz esse exercício primeiro se coloca né no estado como eu ensinei vocês na nossa aula dois então inspira profundamente solta o ar inspira profundamente solta o ar e aí sim posição de poder se olhe faça esse exercício hoje olhe no fundo dos teus olhos agradecendo quem tu és a história que tu teve porque essa história é a sua história e daqui pra frente você tem poder de estar com a caneta na mão escrevendo uma nova história perfeito Júlio olhar pra si mesmo é desafiador mas necessário pra nossa evolução isso é Lô exatamente e parece uma coisa tão simples né a gente olha nos olhos dos outros mas não olha nos olhos da gente meu Deus teve um retiro que eu participei em Florianópolis foi acho que no ano de 2017 e eu participei de uma dinâmica que a gente ficava de cócoras não vou ficar aqui né porque não vai aparecer e segurando no ombro assim do colega assim da dupla e a gente tinha que ficar durante 5 minutos naquela posição olhando nos olhos e é um é um exercício muito forte eu digo que olhar nos olhos é muito forte porque atrás de cada olhar existe uma história os olhos estão vivenciando absolutamente tudo na nossa vida a partir do momento que a gente os abre e é muito forte porque é uma história e a gente olhar pra gente a gente está olhando pra nossa história com apreço pela nossa história é hoje você pegou o fundo hein chorando aqui hoje foi né Rô mas é um uma profundidade gostosa e libertadora sabe eu vejo essa aula de hoje como uma aula que nos liberta que nos tira dessa pressão que a gente vive muitas vezes a gente nem sabe da onde ela vem a gente nem sabe por que a gente sente tudo isso que sente por que a gente está preso estagnado sabe emoção geral Lu tu é uma inspiração culpada sou eu mesma tá difícil não 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 é difícil Jussi é a gente assumir a nossa vida com responsabilidade eu sou dona da minha vida responsável pela minha felicidade pelas minhas conquistas isso é libertador não é difícil é difícil eu entendo você quando a gente começa a entender tudo isso como uma novidade você fala assim meu Deus do céu o que é que essa coach está falando faz sentido demais aí você pega assim se pega nessa posição putz o que eu faço agora mas o objetivo é começar como eu falei na live de terça um passo firme de cada vez outro passo firme de cada vez e assim a gente vai dando sequência um dia de cada vez arrepiou imaginei o pote Sil foi uma cena muito marcante hoje rolou emoção aqui né gente eu olha eu nem digo nada né porque vocês já me conhecem e eu transbordo aqui é muito engraçado né porque quando eu estou nas turmas fechadas a gente faz as nossas aulas no Zoom então normalmente eu faço uma interação ao vivo com uma participante e eu vejo todo mundo aqui não né eu falo pra vocês vocês escrevem pra mim mas eu tenho uma sensação gostosa de a gente estar juntos no Zoom eu acabo vendo todo mundo em movimento porque todo mundo tá no vídeo é muito legal também nossa que lição Júlia nunca vou esquecer da sua fala que bom Cláudia pra mim foi muito marcante estou precisando abrir o meu pote isso aí meu Deus que verdade é essa Rê é muito forte né porque o dia que o pai fez isso eu me questionei assim né sobre quando que a gente pode abrir o pote né será que a gente pode abrir antes e eu acho que a gente deve abrir a hora que sufocou a gente abre e se joga se joga pra vida é porque você não avisou pra trazer lenço pois é sacanagem né ai gente arrepios hoje verdade gratidão minha frustração é essa sempre quis empreender e minha família dizia fica lá no salário garantido todo final do mês Marilda todo dia é tempo de recomeçar planejar e agir conta comigo quero participar do grupo do ATS como faço Taninha tem o link disponível aqui no Insta nos stories na biografia ali você entra no meu perfil no sitezinho que está ali embaixo tu clica e faz inscrição também me recuso não tenho mais rótulo sei bem qual é a minha história mas é que conto mas não sou mais vítima dela me transformou que bom Lu feliz demais sou muito grata a você estar me ajudando Ju eu agradeço por você se permitir estar aqui como eu falei anteriormente é pra quem tem coragem e pra quem ama a vida é adoro você Oi Eliane obrigada obrigada pelo carinho quando terá a próxima live amanhã amanhã a gente vai falar sobre as nossas relações na nossa vida organizacional na nossa vida laboral no nosso trabalho até essas questões gostaria de abrir uma empresa gostaria de abrir um negócio como que eu me posiciono a pessoa não me ninguém me incentiva a abrir meu negócio Juli tenho relações difíceis no meu trabalho como é que eu me relaciono com isso então a gente vai falar em toda a questão relacionada a nossa vida profissional tá a nossa carreira mesmo quem trabalha em casa como que eu me posiciono diante disso qual é o meu valor porque quando a gente tá falando de valor monetário dinheiro ele está relacionado ao trabalho todo mundo pra ganhar dinheiro precisa trabalhar porém qual é o meu valor como eu me valorizo qual é o posicionamento que eu estou tendo diante da minha vida organizacional e como que eu estou sendo retribuída por isso vai ser muito 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 legal essa nossa live amanhã às 8 horas ainda não posso abrir o meu potinho a banharola e colocou gratidão sempre obrigada querida gente eu que agradeço estou na rua pra ainda trabalhar e te ouvindo obrigada por partilhar que bom Elô logo vou quebrar o pote re boa força total vai com tudo aí me manda uma foto ó do que que vai ser o simbólico disso né se arrasar um papel fui aí a gente faz um marco desse momento Ju chorei muito com essa live tem um ano que meu pai faleceu e eu estava com ele no hospital ainda é difícil liberar esse momento Mira deixa esse sentimento reverberar se for preciso chorar chora sabe a gente precisa deixar fluir tá eu me sinto vítima da vida pelo meu passado depois da turma 3.0 mudei muito mas de vez em quando volta esse sentimento de vítima difícil zerar esse sentimento Rô é importante que tu tá aqui tem muita coisa né que foi liberada já conhecendo a sua história e eu acredito que tu já é uma outra pessoa do que tu era quando a gente se conheceu no Metaclara 3.0 é gostaria muito de abrir meu pote bora Júlia que live nossa parece que você estava aqui falando Yolanda você está no caminho certo porém ainda precisa tomar algumas decisões que ainda precisam ser feitas que emoção poxa Yolanda gratidão feliz demais por saber disso gente lembra do print da nossa live printa essa live print no celular uma foto da tela escreve porque valeu essa live de hoje e chama outras pessoas para estar junto com a gente marca o meu perfil pede para as pessoas seguirem isso é importante a gente juntas pode ajudar muita gente e eu preciso que vocês mandem para a rede de vocês que eu não tenho acesso e assim a gente vai multiplicando essa mensagem é aula de autoconhecimento perfeito Rô como é difícil ter consciência de si mesma no exercício de meditação tive dificuldades em trazer sorrisos e me alegrar Elisandra faz novamente insiste nesse exercício que aos poucos você vai liberando mais tá é muito novo é gente essa aula de meditação também está liberada para quem está inscrito na semana meta clara mas se permita Elisandra por mais que não venha vai aos pouquinhos fazendo e logo isso vai soltando aliviando e você vai começar a sentir com mais intensidade tá essa gratidão muito obrigada por compartilhar sua história eu preciso contar novas histórias para mim viver e voltar a sentir aquele sentimento de aventura no estômago que bom Armando feliz de impactar de alguma maneira nessa aula de hoje eu digo que essa aula de hoje ela é fundamental para nossa vida gratidão por tudo eu que agradeço Ju precisa fazer um retiro para nós com certeza Lu está nos planos eu tenho um sonho muito grande da gente fazer um evento ao vivo a gente teve essa experiência aqui em Joinville e também em Curitiba com as alunas da Meta Clara e é assim de uma riqueza tão grande porque eu digo que quando a gente se encontra é como se a gente tivesse uma amizade de muito tempo porque todas nós estamos caminhando trilhando um caminho muito semelhante em busca de algo muito semelhante então isso faz com que nossas afinidades aconteçam vamos fazer com certeza esse retiro vai sair é um sonho uma meta clara e com certeza vai ser realizada obrigada pelo carinho Lu sou muito forte mas estou perdida e sem forças Ju vem na semana participa assiste todas as aulas faz todos os exercícios e vamos que vamos Marilda ainda é tempo sempre né Noeli quando será a nossa próxima live amanhã às 8 não podemos fazer um novo começo mas podemos fazer um novo fim eu não diria nem um novo fim Tati uma nova história porque a gente tem tantos anos pela frente então a gente tem como vivenciar isso que a gente deseja nesse momento ressignificando sempre sempre né Noeli bom demais que bom que tu tá aqui qual o horário da live amanhã às 8 Ju pensa sério fazer um retiro para todas nós vamos fazer sim vamos com certeza Rô tudo tem o seu devido tempo e o tempo é o agora não nos damos o devido valor amanhã a gente vai falar muito sobre valor como a gente vai falar valor dinheiro a gente vai falar do nosso valor tá vai ser bem bacana vou assistir a live logo após peguei o bonde andando chorei com a história do seu pai eu estou a ponto de abrir o meu pote Dani vambora conta comigo sempre sonhei em ter meu próprio negócio não aguento mais ser funcionária é Taninha planejamento sabe é gratidão por toda a experiência que teve nesse trabalho e bola pra frente me deixa sem palavras olha Sandra tu mora no meu coração é um pote eu já abri que bom Sandra isso aí abri meu pote também quando me aposentei Cássia tu tem uma história linda também né uma carreira assim é incrível aquele dia que a gente fez a nossa sessão de coaching individual eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da tua história e realmente é admirável Rô devia ter feito antes jogar fora o pote faz parte Cássia gratidão por tudo que passou né isso aí porque a gente não muda o que passou mas o que está pra frente sim é o pote é médio já foram quebrados falta um pequeno boa homem gratidão Júlia foi emocionante que bom Cida é recomeçar sempre isso aí gente sempre chega atrasada na live má bota pra despertar Júlia qual o tema estava sem net qual o tema de hoje emoções e significado você é um anjo de luz em nossas vidas obrigada Júcia gente muita gratidão por esse momento aqui por favor peço que vocês compartilhem essa live dá o print na tela me marca no Instagram pra gente fazer esse movimento crescer cada vez mais eu acredito que essa live ela seja um presente pra muita gente acordo às 5 e meia e acontece isso que bom que bom tu tá no Brasil tu tá em Miami cadê Elayne quero rever essa live ainda hoje quero enviar para uma amiga especial boa Elayne isso aí gente muita gratidão as unhas estão lindas hoje minha manicure tava aqui inclusive não sei se ela ainda tá ela que cuida das minhas unhas e elas normalmente não são tão compridas e agora estão indo trabalhar esse ato tá em Miami legal legal então tá gente gratidão por hoje lembra print na tela me marquem no Instagram é a maneira que a gente tem de impactar mais pessoas e trazer mais pessoas pra esse movimento eu vou deixar o link pra vocês no WhatsApp pra vocês mandarem também pra outras pessoas que dê a mais fácil das pessoas se inscreverem beijo grande fiquem com Deus excelente dia obrigada tchau 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 tchau